Tem 28 processos, 48.500, 516, 27.44. Outorga de autorização da empresa Água Energética Mato Grosso Limitada, implantar e explorar a PCH Nova Mutum, localizada no município de Nova Mutum, no estado de Mato Grosso. Diretor Matur, doutor Julião Coelho. Em 25 de maio de 2002, após a aprovação do projeto básico da PCH Nova Mutum, a SGH encaminhou os autos à SCG para prosseguimento do processo de outorga. Por meio da nota técnica 45 de 7 de fevereiro de 2013, a SCG atestou a regularidade fiscal, jurídica, técnica e financeira da Agroenergética Mato Grosso. Verifica-se na espécie que os requisitos exigidos pela Resolução 343 estão preenchidos, motivo pelo qual eu voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de uma nota anexa para autorizar a Agroenergética Mato Grosso Limitada a estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação da PCH Nova Mutum, com 14.000 kW de potência instalada e 3.852 kW de potência líquida localizada em Nova Mutum, Mato Grosso, estabelecendo 50% percentual de redução às tarifas de uso dos sistemas, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto, Mato Grosso. Também voto com o relator. O relator.